Matou! Vamos gravar, velho! Rapinha, rapinha! Rapinho, rapinho! Não me puxa, rapinha! Olha aqui, olha aqui, ó! Vamos gravar aqui, ó! Vai, vai, vai! O que é que eu quero, velho? Busca o que eu quero! Vai buscar essa... Tô aqui desde as sete da manhã, velho! Sete da manhã, sabe que é isso? Vai, vai, vai! Isso é só só, hein? Desliga! É você, né? É você o quê? Não, você, todo dia que você ia chegar atrás, olha aí, você é o que eu quero! Mas, você é o que eu quero! Mas, você é o que eu quero! Mas, você é o que eu quero, você! Você é o que eu quero! Não, você é o que eu quero! Mas, você é o que eu quero de você, não, seu que eu quero! Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.